Eu não toque a história que eu to vendo, e esse meu pai gosta Esse é o Dramar! Peraí, 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 saca ele pra trás, cara Ele passou em força pra trás Fala pra ele dar a minha mão aqui, ó, dá a mão pra mim Ó, a mão aqui, ó Aqui, vô, ó, dá a mão pro Caio Ali, vô Ajuda ele ali Isso! Esse é o Dramar! Tá, pode deixar, pode subir Aí, trai a voz Aí, ó Peraí Fala pra ele fazer agora, né? Ei, o Dramar! Ei, o Dramar! Ei, o Dramar! A voa tá subindo Vem salvar ela Vem ajudar aqui Vem cá Vem salvar a vó Vem rapaz Pega ela aqui Pega pelo pé Da gibó e pega Aê